Tem três coisas que a gente usa pra tudo, que é nota, acorde e rítmica. Não importa se você já toca há 10 anos, há 20 anos, há 2 anos. Se você tá começando agora, você precisa entender isso. Você vai usar pra tudo isso. Nota, acordes e rítmica, tá? E pra tudo que você quer desenvolver no teclado, você vai precisar disso. Notas, acordes e rítmica. Então, anota isso aí. Notas, acordes e rítmica. Notas, acordes e rítmica. Por quê? Agora vamos pegar o teclado aqui. Deixa eu até mudar a câmera aqui. Pronto, mudei a câmera. No teclado, a gente tem aqui várias notas. Vocês estão vendo aí o teclado direitinho? Todo teclado é composto por notas. Então, nota é a parada básica que a gente tem que aprender no teclado. Geralmente, no teclado, a gente tem aqui, antes das duas teclas pretas. Tá vendo? Antes das duas teclas pretas, a gente tem o dó. Tá? E aí, talvez você tenha muita dificuldade em tocar a tecla. O que você vai fazer? Esquece esse tanto de tecla preta e tecla branca. Foca só nesse pedacinho aqui. Foque comigo. Dá a mão pra cá, não presta atenção. Duas teclas pretas. E antes delas, a gente tem o dó. Depois do dó, a gente continua. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Teclado é assim. Isso aqui são as notas. Quando eu falo nota, eu tô falando de sons individuais. Então, isso aqui é uma nota, isso aqui é uma nota, isso aqui é uma nota, tá? Tem gente que confunde nota com acorde. Quando eu tenho um acorde, é quando eu junto mais notas, mais sons individuais. Beleza? Agora, nota é um som, uma tecla. Fechou? Então, foca aqui. Antes das duas pretas, a gente tem o dó. E aí, continua. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. As teclas pretas, a gente pode chamar tanto de sustenido como bemol. Sustenido é quando a gente pega a nota e anda pra frente. Eu tô pegando o básico. Você já sabe isso? Não tem problema. Você vai precisar disso pra você chegar em níveis mais avançados, que eu vou te mostrar aqui nessa live. Então, continua aqui comigo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o dó. Quando eu toco a tecla preta que tá na frente do dó, eu tenho o dó sustenido. Beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho o ré. Depois do dó, eu tenho o ré. Quando eu toco a tecla preta que tá depois do ré, eu tenho o ré sustenido. Fechou? Então, toda vez que eu tenho uma tecla preta seguida da branca, é o mesmo nome da tecla branca, porém acrescentado sustenido. Aqui, o fá, fá sustenido. Sol, sol sustenido. Lá, lá sustenido. Ah, Thiago, o si, depois do si, não tem tecla preta. Não tem problema, o si não tem sustenido. Nem o mi, nem o si, não tem sustenido. Beleza. E o bemol? O bemol é a mesma coisa, só muda a forma de eu contar ele. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ré. A gente aprendeu que antes das duas pretas tem o dó. E aí a gente continua. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza. Aqui tem o ré. Se eu pego o ré e ando pra frente, eu tenho sustenido. Agora, se eu pego o ré e ando pra trás, eu tenho bemol. Então, é ré bemol. Toda vez que eu falo bemol, eu ando uma tecla pra trás. Sustenido, uma tecla pra frente. Beleza. Então, isso aqui é nota. Agora, quando eu pego a partir de duas notas, eu já consigo formar um som equivalente a um acorde. Por exemplo, se eu pego aqui um dó e um sol, já tem um acorde. Isso aqui é um tipo de acorde. Se eu pego o fá e o dó, já tem um acorde. Então, o acorde é quando eu junto a partir de duas notas. Beleza? Duas notas ou mais aí já tem um acorde. Tem gente que fala que é três, mas é duas. Pra mim, é duas aqui e funciona. Tá? Se eu junto três notas, eu tenho outro tipo de acorde. Que a gente chama de tríades. Se eu junto quatro notas, eu tenho um outro tipo de acorde. Que são as tetras. Aqui eu peguei um fá com sétima maior. Peguei o fá e acrescentei uma sétima maior aqui. Você não precisa esquentar a cabeça como que forma isso agora. Inclusive, na maratona tecla do E3, vocês vão ter um pouco... Mais de clareza sobre essa parada. Então, vai quebrar lá. Beleza. Então, vocês aprenderam. Eu preciso dominar a nota, pra depois me partir pros acordes. Lembra dos três conteúdos que eu te falei que você precisa pra tudo? Que é notas, acordes e rítmica. Então, beleza. Com as notas, você forma os acordes. Só que pra você pegar os acordes e transformar em música, Você vai precisar da rítmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui vários acordes. Fá. Ré menor. Si bemol. E dó. Beleza. Peguei os acordes isolados. Agora, como que eu transformo isso em música? Eu preciso da rítmica. Por exemplo, quando eu pego essa sequência e encaixo uma contagem nela, Eu já transformo em música. Porque eu já estou encaixando uma rítmica. Por exemplo, Dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, o que eu fiz? A partir dos acordes eu formei. A partir das notas eu formei os acordes. Depois eu coloquei uma rítmica em cima. Por exemplo, Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Tá vendo? Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Então, a rítmica mais básica é essa. A rítmica mais básica é essa. Eu pego e conto. Um, dois, três, quatro. Eu já consigo transformar em música. Beleza. Agora, vamos supor que eu fosse colocar um ritmo aqui com uma bateria junto. Deixa eu ver se eu acho uma bateria aqui no meu teclado. Meu Deus. Colocar bem lentinho aqui. Eu nunca uso os ritmos do teclado. É só para demonstração, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Por mais que a bateria tenha vários elementos, ó. Repara só. Tá vendo? Tem vários elementos. O ritmo, ele tá lá, no fundo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se eu tiro a bateria, a música tem o mesmo ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, tudo que a gente começa a colocar na música, que incrementa a música, que deixa a música mais cheia, mais preenchida, mais refinada, tá partindo da base. Tudo envolve notas, acordes e ritmo. Por isso, você precisa entender a base, voltar ao nível zero, se você quiser evoluir um ano em três meses. Inclusive, não tem nenhum aluno meu, hoje eu já tenho mais de 550 alunos, não tem nenhum aluno meu que chegou para estudar comigo e começou do nível que ele estava. Não. Tem que dominar a base. 100% dos casos, esses alunos, alunos que já tocavam há oito anos, há dez anos, alguns alunos há quinze anos, todos os casos dos alunos, ninguém tinha a base muito bem firme. Então, precisa dominar a base, porque você domina a base, depois fica tudo muito mais simples.